Com o Lula presidente, a imagem do Brasil melhora, tá certo? Sem dúvida. O que o senhor espera, ministro, com essa imagem melhorada do Brasil na área do bem ambiente? É que ninguém vive de imagem, não é, Mito? Sim. Não sou otimista em relação a essa possibilidade. Não sou pelas relações do próximo governo, com essa agenda internacional, com essas ONGs internacionais que estão aqui, não em busca do nosso bem, mas em busca dos nossos bens, com honrosas exceções. Mas eu conheço esse pessoal, eu sei o que é que eles querem a serviço do que eles estão. Então, eu acho que como esses compromissos de setores do atual governo, com essa agenda internacional, com essas ONGs, com o Partido Democrata Americano, com esse pessoal da França, são laços muito profundos, eu acho que teremos nessa questão da Amazônia tempos muito difíceis. É a minha impressão. Amazônia.